Sem dinheiro pra beber Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas se casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu acabei dando amor, dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda tudo bem mesmo Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom E a culpa é sua que não tem que dó Parece um pesadelo, pra completar ainda tudo bem mesmo Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o bom E a culpa é sua que não tem que dó Sentado, com a cadeira de aço em pé, eu já vai bebendo Cada Copa América me enganava meu sofrimento Achei que tivesse que se dar danada naquela hora Até ver o seu nome escrito, uma lata de Coca-Cola Ai, 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 me deu saudade dela agora Eu tô na pior, eu tô na pior, eu tô na pior, eu tô na pior Sobraram, as marcas da briga, essa separação Ficaram, um pedaço da surda jogada no chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender Outras poucas coisas encanando, coração quase parou de tanto sofrer O segredo foi mesa de bata tentar te esquecer Sentado, numa cadeira de aço em pé, eu já vai bebendo Cada Copa América me enganava meu sofrimento Achei que tivesse que se dar danada naquela hora Até ver o seu nome escrito, uma lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço em pé, eu já vai bebendo Cada Copa América me enganava meu sofrimento Se eu tivesse que se dar danada naquela hora Até ver o seu nome escrito, uma lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Me deu saudade dela agora Ai, 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 ai Que ação joga essa lata fora Solaram, a casa de que essa situação Ficaram, cadastras sombras jogadas no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atende Outras mudanças foi desencanando Coração quase parou de tanto sofrer O segredo foi mesa de bata tentar te esquecer Ei, 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 ei Sentado Numa cadeira de aço em pé, eu já vai bebendo Cada Copa América me enganava meu sofrimento Achei que tivesse que se dar danada naquela hora Até ver o seu nome escrito, uma lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço em pé, eu já vai bebendo Cada Copa América me enganava meu sofrimento Achei que tivesse que se dar danada naquela hora Temer o seu nome escrito, uma lata de Coca-Cola Ai, 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 me deu saudade dela agora Ai, 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 garçom, jogue essa lata fora Foi, foi no carro preto Eu tive entrando dentro daquele motel E foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Tive chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em reclamar e ao mesmo tempo eu fiquei calado Aquela noite fizemos amor e você me levou pro céu Você era inocente até que me provasse ao contrário E foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Eu aqui pensando que você era fiel E foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Eu, foi no carro preto Eu aqui pensando que eu ia me fazer fiel Ô, pisado, é César Alonso, a pesada é César Alonso, alô, amiga de Bandeira Galera de Goiânia, um abraço E olha eu aqui, na décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigiante pra me explicar Eu trovoi minha mão, tô sofrendo e não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal E só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês e esse carro preto, você é meu amor Mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal E só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês e esse carro preto, você é meu amor E olha eu aqui, na décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigiante pra me explicar Meu problema é muito sofrendo e não tô querendo voltar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal E só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês e esse carro preto, você é meu amor Mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal E só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês e esse carro preto, você é meu amor Faz mais de um mês e esse carro preto, você é meu amor A passada é essa Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã O boca se batou no meu espelho E no canto do quarto, a travesseira ainda tá ali jogado O tempo erado E já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta E te trazer de volta Meu amor Alô, paixão Alô, paixão O cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã O boca se batou no meu espelho E no canto do quarto, a travesseira ainda tá ali jogado Todo empoeirado E já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Alisabel 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 Eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo A outra só pensa em você E não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas que o sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu, que distância cruel Metade do meu coração só quer te ver de novo A outra só pensa em você E não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas que o sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro E nessa hora que o sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessa hora que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você A hora que eu tenho que fazer A hora dos paredões Isso é César Aú Paredão Chapolin Hoje vai ter encontro de paredão E as alvinhas descendo até o chão Prepare o médio, bota pra atorar Porque na sexta festa é o bem-bar Hoje vai ter encontro de paredão E as alvinhas descendo até o chão Prepare o médio, bota pra atorar Porque na sexta festa é o bem-bar Já convidei a Aninha e a Rafaela Pra curtir a noite, pra curtir a festa A parra é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Já convidei a Aninha e a Rafaela Pra curtir a noite, pra curtir a festa A parra é boa e não tem hora pra parar Sou advogado caso os homens embaçarem E na decidinha ela vai quicando Na decidinha ela vai quicando Quica, quica, quica sem parar Na decidinha ela vai quicando Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicando Quica, 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 quica sem parar Ô, pisa! Galera de Piracuru, abraço! Galera de Batalha do Piauí! Já convidei a Aninha, a Rafaela Pra curtir a noite, vamos curtir a festa A parra é boa e não tem hora pra parar Sou advogado caso os homens embaçarem Já convidei a Aninha, a Rafaela Pra curtir a noite, vamos curtir a festa A noite é boa e não tem hora pra parar Sou advogado caso os homens embaçarem E na decidinha ela vai quicando Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicando Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicando Quica, quica, quica sem parar Na decidinha ela vai quicando Quica, 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 quica sem parar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser sofrido E ver se a guia toda é uma coisa Procurar alívio passageiro Deixar umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se eu me perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim, se for um pouco esperta Saber se eu me perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E ver se adiantou de alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se eu me perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim, se for um pouco esperta Saber se eu me perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Como é bom estar na zoeira Hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Mostra no Facebook e hoje tem curtição Eu tô pra mulherada, pode ligar o paredão É vida, é, chegou, é hora de farriar Aumente o som que a festa vai começar A poeira vai subir, vamos voltar pra quebrar Do sol olhando as novinhas revolar Vamos beber, vamos curtir, vamos dançar Não tem hora pra terminar Vamos levantar na zoeira Hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Postar no Facebook e hoje tem curtição Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão FBS chegou, é hora de farriar Aumente o som que a festa vai começar A poeira vai subir, vamos voltar pra quebrar Do sol olhando as novinhas revolar Vamos beber, vamos curtir, vamos dançar Não tem hora pra terminar Vamos levantar na zoeira Hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Postar no Facebook e hoje tem curtição Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão Como é levantar na zoeira Hoje tô de bobeira Vamos dançar com as gatinhas forrozeiras Postar no Facebook e hoje tem curtição Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão Eu tô com a mulherada, pode ligar o paredão Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Trave oh aqueles que divorçaram O negócio da foi novamente Música E você foi despedida do meu coração E você foi despejado E você foi despejada do meu coração E você foi despejada do meu coração E com a mulherada de Rio Estou despejada do meu coração E vai morar no bem da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi, você foi na minha vida A pior inquilina Paredão Chapulim É dos paredões Alô, borrazão Isso é César Alújo Alô, bem-vindo, Zé Almi Zé Almi Empreendimentos Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá bem diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando O seu descaso está me matando E aí que eu decidi Eu te segui quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Fiquei aqui Fiquei aqui Fiquei aqui Fiquei aqui Me expus ao indico Fiquei aqui, me expus ao ridículo, não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? E foi aí que eu decidi, consegui quando saí, pra ver se anda me traindo E se isso for verdade, você tá sendo covarde, o tempo todo me iludindo Quase morri, quando te vi entrando num motel, levou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade, me diz então, por que você não terminou comigo? Fiquei aqui, me expus ao ridículo, não era amor, era só falsidade Quase morri, quando te vi entrando num motel, levou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade, me diz então, por que você não terminou comigo? Fiquei aqui, me expus ao ridículo, não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? Fiquei aqui, me expus ao ridículo, não era amor, era só falsidade Estudio Beco, gravando tudo Você é César Araújo Fiquei aqui, me familhada É César Araújo Víticos de Palestra Fiquei aqui, me expus ao ridículo, não é amor, é amor, é amor, é amor Fiquei aqui, me expus ao ridículo, não é amor, é amor, é amor… Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno com seu amor, deixar de ouvir modão de ser fião Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser fião, de ouvir modão e o violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Falou, me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixar de ouvir modão de ser fião Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não É pesada! Isso é César Araújo Eu sempre fui dedicado, carinhoso e fiel Agora tô separado e meu limite é o céu Vim aí só me ligando, dizendo volta pra casa Desculpa, mulher não volta, escolhi a vaquejada Era o paz, você só briga e nunca quis acertar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Pegue a chave da revolta, só quero meu alazão Vamos dividir o flat, depois a casa de praia Eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão, mas que eu fico com o caminhão Pegue a chave da revolta, só quero meu alazão Vamos dividir o flat, depois a casa de praia Eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Alô, pisada! Isso é César Araújo Alô, galera de Jato, pra do Piauí, do Azel e do Piauí Eu sempre fui dedicado, carinhoso e fiel Agora tô separado e meu limite é o céu Vim aí só me ligando, dizendo, volta pra casa De sopa, mulher não volta, escolhi a vaquejada Quero paz, você só briga e nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Pegue a chave da revolta, só quero meu alazão Vamos dividir o flat, depois a casa de praia Eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Pega a chave da revolta, só quero meu alazão Vamos dividir o flat, depois a casa de praia Eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada A pisada é essa, isso é César Araújo A novidade do momento Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho do patrão, neto do fazendeiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho do patrão, neto do fazendeiro A loja e o suporte do compositor Tá sempre em vaquejada com seu cavalo alazão Não perde uma disputa Sempre campeão considerado, respeitado É o homem do dinheiro As minas se amarram no estilo do vaqueiro Tá onda em vaquejada com seu cavalo alazão Não perde uma disputa Sempre campeão considerado, respeitado É o homem do dinheiro As minas se amarram no estilo do vaqueiro Cordão de ouro, chapéu de couro É um vaqueiro, é um vaqueiro novo Cordão de ouro, chapéu de couro É um vaqueiro, é um vaqueiro novo Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho do patrão, neto do fazendeiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro É filho do patrão, neto do fazendeiro Olha, chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro Filho do patrão, é do fazendeiro Chegou o bagueiro, chegou o bagueiro É filho do patrão, é do fazendeiro Só anda em baquejada com seu cavalo alazão Não perde uma disputa Sempre campeão considerado e respeitado É o homem do dinheiro As mina se amarram no estilo do vaqueiro Só anda em baquejada com seu cavalo alazão Não perde uma disputa Sempre campeão considerado e respeitado É o homem do dinheiro As mina se amarram no estilo do vaqueiro Cordão de ouro, chapéu de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Cordão de ouro, chapéu de couro É um vaqueiro boy, é um vaqueiro novo Chegou o bagueiro, chegou o bagueiro Filho do patrão, é do fazendeiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro É filho do patrão, é do fazendeiro Olha, chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro É filho do patrão, é do fazendeiro Chegou o vaqueiro, chegou o vaqueiro É filho do patrão, é do fazendeiro Olha a vaqueira que é vaqueira, domina seu alazão Abra a tampa, corre na faixa, derruba, põe o chão Vaqueiro que é vaqueira, sempre bem acompanhado Cachaça e porró, vaquejada, mulher ligada Alô Rodrigão Sena, meu compositor, galera de Fortaleza Isso é César Alcúcio, a pisada é essa No galope do meu cavalo, a vaqueirinha fica louca, louca A vaquejada começou, a arena tá lotada Abre a porteira que eu já tô preparado Falei, eu batisteira, vou derrubar nesse gado Nessa vaquejada ainda sou campeão O Lago Cucu já decretou e gritou Valeu, amor! Olha o vaqueiro que é vaqueiro, domina seu alazão Abra a tampa, corre na faixa, derruba, põe o chão Vaqueiro que é vaqueira, sempre bem acompanhado Cachaça e porró, vaquejada, mulher ligada Vaqueiro que é vaqueira, domina seu alazão Abra a tampa, corre na faixa, derruba, põe o chão Vaqueiro que é vaqueira, sempre bem acompanhado Cachaça e porró, vaquejada, mulher ligada Oh, porrózão, a pisada é essa A pegada da vaquejada A minha ponteira que eu já tô preparado Falei, eu batisteira, vou derrubar nesse gado Nessa vaquejada eu já sou campeão O Lago Cucu já decretou e gritou Valeu, amor! Olha o vaqueiro que é vaqueiro, domina seu alazão Abra a tampa, corre na faixa, derruba, põe o chão Vaqueiro que é vaqueira, sempre bem acompanhado Cachaça e porró, vaquejada, mulher ligada Vaqueiro que é vaqueiro, domina seu alazão A da tampa, corre na faixa, derruba, põe o chão E quer vaqueira, sempre bem acompanhado Cachaça e porró, vaquejada, mulher ligada Estudou no estrangeiro, tem de foma e é famada Mas gosta mesmo é de correr na vaquejada Bota o pegado, pareça e liga pro seu galope Você não ganha dessa vaqueirinha doce A pisada, se é César Araújo A pisada é essa Pera que custa a vaquejada O vaqueirinha fazendeira corre para se mostrar E o seu prêmio doa pro dono do bar Cavalo, manga, larga, corre pra lá e pra cá Maravilhosa, tem grana pra gastar Camaro, rosa, choque, pareda no rebote Pense na vaqueira, toca Bota de couro cortada, toda montada na gripe Pense na vaqueira Estudou no estrangeiro, tem de foma e é famada Mas gosta mesmo é de correr na vaquejada Bota o pegado, pareça e liga pro seu galope Você não ganha essa vaqueirinha doce Estudou no estrangeiro, tem de foma e é famada Mas gosta mesmo é de correr na vaquejada Bota o pegado, pareça e liga pro seu galope Você não ganha essa vaqueirinha doce Oh, pesada, isso é César Araújo A pesada é essa Estúdio do Belo, gravando ao vivo E vaqueirinha, fazendeira, corre para se mostrar E o seu prêmio doa pro dono do bar Cavalo, manga, larga, corre pra lá e pra cá Maravilhosa, tem grana pra gastar Camaro, rosa, choque, pareda no rebote Pensa em uma vaqueira top Bota de cor, portada, toda montada na gripe Pensa em uma vaqueira Mas estudou no estrangeiro, tem de foma e é famada Mas gosta mesmo é de correr na vaquejada Bota o pegado, pareça e liga pro seu galope Você não ganha essa vaqueirinha top Estudou no estrangeiro, tem de foma e é famada Mas gosta mesmo é de correr na vaquejada Bota o pegado, pareça e liga pro seu galope Você não ganha nessa vaqueirinha top Música 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 Música